A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, bistec supermercados, muito mais que economia, Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida, Metropolitan Mall, entre e se encante. E Unesc, experiência que tem valor, venha para a Unesc, a nossa universidade. Arraste os tímpanos tão lubrificados, em mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, resolve um probleminha, daqueles que tu lembra? Não garanto. Não? Não. Não sabe? Garanto, mas pode pedir ajuda aos universitários. Pode, você lembra? Essa mesa hoje só gente inteligente, gente sem rede social, eu adoro, não, 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 diferenciados, né? Eu acho gente sem rede social. Mas eles estão lá estudando, trabalhando, não tem tempo essas bobeiras que a gente fica fazendo, entendeu? Mas a gente ganha dinheiro com as bobeiras, né? Eles ganham dinheiro trabalhando, cada um. Pode ser também, mas eles deram um jeito de ir para o boteco. Foram, né? Deram, deram. Não tem essa, foram para o boteco. Deram um jeito de levar, porque assim, se me convidassem hoje, vamos estudar física? Eu ia falar, não. Você diz o quê? Não, nunca. Não. Vamos no boteco, Pich? Eu falo, não, então vamos. Vamos estudar física no boteco? Ah, ficou melhor, não ficou? Não, e você fala o quê? Vamos, tudo bem, né? Já está lá. Já está lá. Toma uma, né? Escuta o que eles têm a falar. Aprende alguma coisa. Estudar física só tomando uma, né? Só várias. Mais de uma. Eu não entendo porque na época do colégio não se permitia tomar uma para estudar física. Eu acho que tudo fica mais fácil. Eu também acho a gente... Entendeu? Estuda força. Expande a consciência, né? A velocidade aquelas boas. Mentira, não bebam. Olha só, programa do avesso no ar. Beba água, então. Hoje é quinta-feira. Ok, que dia é hoje, então? Vamos fazer o seguinte, que dia é hoje para saber? Tá bom. Vai. Agora, no programa do avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas para que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do avesso. Oferecimento PetCT Clean Imagem. Precisão em diagnósticos na luta contra o câncer. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. E Parrilha del Fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao ventuno. Tava aqui de hoje, então. Vamos ver. Ah, é aniversário do Manuel Carlos. O Manuel Carlos é aquele que faz aquelas novelas de putaria? Não, é putaria. É vida real. Ah, vida real, né? Mulheres apaixonadas. Qual é Mulheres apaixonadas? Ah, sempre tem Helena nas novelas dele, sabe? É mesmo? Sim, a personagem principal é sempre Helena, Regina Duarte, enfim, já tiveram várias Helenas. Olha, tá... Sasha Great conhece. Lindíssima, maravilhosa, já tá de aniversário hoje. Atriz pornô. Não sei por que eles riram os convidados. Sachinha, tá de aniversário. Conhecem a Sasha. Maravilhosa. Que não é a da Xuxa. Tá, vai. O que mais? O que mais? Que tal? Albert Einstein? Hoje é dia de aniversário. Tudo a ver. Agora Castro Alves. Eu me lembro de Castro Alves porque numa aula com a minha querida professora Maria Fátima, pavê de português, um amigo meu maldito resolveu declamar inteiro navio negreiro. E aí tu... Tem 15 minutos daquele poema. Isso te marcou? Vai marcar? Mas tu sabe um pedacinho, não? Não. Nada. Não sei o que, onde canto o Sabiá. Minha terra tem... Só todo mundo só sabe essa parte aí, Odessa. As aves que é que engorgenham, não engorgenham como... Olha aí, isso é um cara inteligente. O canulance demais, né? Eu chutei. E não foi proposital chamá-los hoje, né? Quem morreu aqui? O aniversário de Albert Einstein. Quem morreu hoje, então? Karl Marcos. É, tem gente que acha que nem deveria ter nascido. Vai, quem mais? O Peter Graves. Ok, Stephen Hawking. O que é isso? Morreu o Stephen Hawking e hoje nasceu o Albert Einstein. Me lembro o dia que ele morreu, eu me lembro. Ano passado. O universo conspira, né, cara? Ele morreu no dia que nasceu o Albert Einstein. Duas grandes cabeças. Hoje faz um ano da morte da Marielle Franco. Um ano já. Um ano já. Eu sou a liberadora. Loucura, vai. Dia Nacional do Livreiro dos Animais dos Carecas. Não tem careca na mesa hoje. Tem, tem careca na mesa. Sempre tem careca. Pega mais ou menos? Mais ou menos você está ficando? Mais ou menos é porque eu sou alto e vocês não enxergam. Mas o negócio está feio, né? Tá, beleza. Dia do Pi hoje. Dia do Pi. Nossa senhora. Vocês estudam o Pi? Meu Deus. Pi tem a ver com vocês? Eu aprendi na matemática o Pi. A gente utiliza bastante o Pi, né? É um número bem importante para tudo, que envolve parte de circunferência e também qualquer tipo de área da ciência que envolve um pouco de trigonometria acaba utilizando o Pi. Leandro, sabe que eu sempre... Depois a gente vai te apresentar. Eu sempre achei aquela história de você acha que nunca vai usar essas bostas que você aprende no ensino médio. Para que eu vou usar o Pi? Eu fui trabalhando em uma empresa de pneu. O que é que tu acha que eu uso em uma empresa de pneu? Só o maldito Pi o dia inteiro. Pneu. Tá certo. Pneu. Eu usaria. O Pi é 3,14? 3,14. 15. É um número irracional que não repete nenhum número depois da vírgula. Dia Mundial do Rinho hoje. Bebam bastante água e hoje à noite no Mampituba tem um grande evento. Tem hoje. Alexandre Alves, ele que é educador físico, personal de várias celebridades aí, vem falar sobre os hipopressivos hoje no Mampituba. Mulherada, homens também estão convidados, tá? Pode todo mundo. Ah, é? Yes. Ok. Amanhã ele vai estar com a gente aqui. Vem estar com a gente aqui? Está com a gente no Avesso, cara. Agora sim. Mas é bom, mas é aqui na palestra hoje para ver, né? Bom é quem está aqui hoje. Amanhã não me interessa. Hoje tem física de boteco no programa do Avesso. Quinta-feira é o melhor dia, é dia de tomar uma. Leandro Neckl, tudo bem? Tudo certinho, Biti. Boa tarde. Dia da casa, né, Leandro? É, terceira vez que eu estou vindo aqui. Obrigado de novo pelo convite. Eu amo quem conta. Tipo, terceira vez. Ele sabe a vez que veio. Inclusive a primeira vez que tu não estavas, né? Não estava, né? E o Mano falou que foi um programão. E foi mesmo, foi um programasso, cara. Eu sempre falei para ti que foi um programasso. Sempre fala de física. Ele ficou fazendo uma zona aqui falando de física. E para um programa de física ser muito bom, assim, ele tem que ser bom mesmo, né, Leandro? Estevam, Grock e Tavares, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Falei certo, Grock? Groche. 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 E Júlio Alexandre, Matheus e Silva Teixeira? Olha, já foi melhor. É? Matheus e Silva Teixeira. Muito bom. Por que diabos vocês se reúnem no boteco para falar de física? É desculpa para beber? Você queria se reunir na sala de aula? Que mulher? Você queria que se reunisse na sala de aula? É mais apropriado. Não. Não necessariamente, na realidade. Bom, o física de boteco foi uma concepção, inicialmente, mim e do Estevam, já, acho, um ano e meio atrás, que a gente estava com a ideia de fazer vídeos assim, que a princípio seriam gravados e depois editados, para fazer divulgação científica de uma maneira um pouco mais descontraída. Falar de física, falar de ciência, tecnologia, só que não daquela maneira tão séria e tão aprofundada quanto a gente faz na sala de aula de verdade. Para quebrar um pouco esse preconceito, de tipo, a física é difícil, a física é não consigo. Exatamente. Eu não tenho como quebrar esse preconceito. Tem. Tem sim. Nem sim. Mas no boteco ficou mais fácil, né, Matheus? O único que me ajudou a quebrar esse preconceito foi o Bikman, no mundo de... Boa. Entendeu? Foi o búdico. Já é lúdico, já adiantou. Exatamente. Então, a nossa proposta não é ser exatamente o mundo de Bikman, mas trazer mais interesses, trazer interesse de novas pessoas e mais interesse para o campo da ciência e da tecnologia, que é tão importante para a gente hoje, né? Hoje em dia, tudo tem ciência e tecnologia, o celular que a gente utiliza, se não fosse a concepção dos... Transistores. Dos transistores, não existiria. E isso faz parte da ciência, da engenharia, da física. Então, a ideia do programa é justamente fazer um bate-papo de uma maneira descontraída de um lugar que é completamente democrático e puxa isso. O boteco. Até porque, se você falou, por exemplo, da tecnologia inserida, em países de primeiro mundo, programação já está virando matéria básica de ensino médio, cara. Exatamente. Quer dizer, olha o que se está mudando, né? Se você for partir para esse princípio, a tecnologia está muito inserida. Mas vocês acham que no nosso ensino médio aqui do Brasil já deveria ser ensinado isso também? Ah, com certeza. Eu acredito que deveria haver uma certa inclusão de tecnologia e como trabalhar com a tecnologia para os diversos campos da ciência no ensino médio mesmo. Ou até antes. Porque eu vejo, como o próprio Mano falou, que entender programação é essencial hoje. Mas o ensino médio está com tantas deficiências que pensar em... É, também tem... Hoje o nosso ensino médio tem várias mazelas, né? Mas eu acredito que se trouxesse isso para a sala de aula, algo novo, algo que os nossos alunos têm e tateiam tanto, com tanta frequência, eu acho que de repente faria com o ensino médio que fosse até... Vocês dão aula para crianças também ou não? Eu trabalho com... Não mais. Não mais. Já tiveram essa experiência? Eu trabalho com pré-vestibular, mas já dei aula de quinta ou oitava série. Foi legal. Cara, foi a melhor experiência da minha vida. Foi ali que eu aprendi a dar aula, na realidade. Eles te ensinam muita coisa, né? Eles te ensinam. Meu Deus. Assim, principalmente o trato. Como lidar com eles. É a principal coisa que você aprende quando você está dando aula de quinta ou oitava série. Tá, mas essas aulas de robótica que hoje em dia a criançada tem, tem a ver? Sim. Com o assunto de vocês? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mais da área de vocês, mais da de vocês que da nossa aqui, da comunicação. Se botar assim, na verdade, a gente tem um grande espectro aí da área das ciências e tecnologia. Não é o nosso conhecimento realmente na parte de robótica. A parte de programação, por exemplo, eu conheço bastante. Eu trabalho com isso. Simulações numéricas. Você precisa na física. Quando você vai tentar desenvolver algum experimento, ao invés de você fazer o experimento, você pode fazer o experimento dentro do computador. Então, você precisa entender de programação. É o máximo que a gente pode dizer que tem alguma relação, por exemplo, com robótica. Hoje, robótica, o pessoal trabalha bastante com programação, que são as mesmas ferramentas equivalentes, podemos dizer assim, com o caso que eu uso de simulações, só que é aplicado para o hardware, no caso, para poder fazer mover um braço, alguma coisa assim. Aí você tem, por exemplo, o Arduino. Hoje em dia, o pessoal usa muito para poder fazer esse tipo de movimento. Raspberry Pi também, hoje, bem utilizado. Raspberry Pi, exatamente. Para mim, vocês estão falando grego. São equipamentos... Cara, já vieram falar disso aqui, você não lembra. Não lembro. Faltei essa aula. Então, quais são os temas mais relevantes, cara? Mais bacana. O que a galera curte mais de ver? Pois é, uma das coisas que é legal ressaltar é que vocês já vieram já com preconceito contra a física ali, porque... Não é preconceito, é preconceito. Não, não. É um pós-contar. Hoje eu vou falar, é trauma. Não é preconceito, é trauma. Então, mas o que a gente fala é a física vista sobre outra ótica. Não é a física, é... É o mundo. Assuntos do contínuo, isso, a gente tenta entender e coisas que um monte de gente gosta de discutir. Há vidas em outros planetas, viagem no tempo é possível. A gente teve até de super-heróis, o que é possível, o que não é possível. Você falou de viagem no tempo, eu gosto muito da cena do The Big Bang Theory. E está o Sheldon e o amigo dele fazendo o contrato que eles iam morar junto. E aí eles colocam no contrato, quando eles foram, bem no começo, que se alguém viajasse no tempo dos dois, viria para aquele momento. Aí eles param. Não, ninguém conseguiu. E aí eles continuam assinando o contrato. Cara, é genial. Cara, é genial. Então, a gente discute essas possibilidades. Discutimos até assombrações, bruxaria. Não, não. Como é que você tem a ver com física, assombração e bruxaria? Então, o que tem... Essa é a pergunta. Fisicamente possível? O que tem a ver com física? A gente tenta inserir no contexto. Então, tudo que tem no dia a dia, a gente pode inserir. Então, falando em assombração, dá para vocês falando sobre alma, por exemplo? Podemos falar. Discutir do ponto de vista físico se alma existe ou não? Por que não? Sim. É a entropia da alma. Tu viu que eles têm programa de OVNIs, né? Sim. Da sua área ali, né? Não vai ter. Da sua área, que tu gosta. Esse sim. O primeiro foi o piloto. O primeiro foi sobre aliens, né? Foi bem assistido? Foi muito bem assistido. Foi muito bem assistido. O pessoal tem interesse para esse temático? Bom, o do avesso nosso de OVNIs é um dos mais assistidos do YouTube do avesso. O do OVNI. Eu acho que a gente tem que fazer um programa... O Jornal da Globo teve uma queda de audiência no mesmo horário. Acabou na OVNIs. Incrível, porque estava vendo todo mundo... Mas o programa é padrão, cara. Porque a gente está falando assim como se fosse uma zona. Mas quem vê o programa de vocês vê que não tem nada de zona. Ao contrário, é um negócio muito bem organizado. Porque dá trabalho fazer, né, bicho? Dá. Dá bastante trabalho. A parte técnica e depois até mesmo a organização da pauta. Exatamente. Da parte técnica tem toda aquela organização de carregar todo o equipamento de um lado para o outro. Porque o programa hoje é itinerante. Hoje a gente não transmite do mesmo lugar. Então, a gente começou em um lugar só. Hoje a gente está transmitindo de três lugares diferentes que a gente fica pulando toda semana. Então, todo equipamento está com a gente. Aí tem um problema, né? A gente dá aula na universidade até umas 10h30, 10h25 por aí. A gente sai correndo da universidade. Aí você sai da aula para fazer o negócio. Exatamente. A gente termina a aula, sai correndo, vai... A gente tem que ir para o bar, né? A gente tem que ir para o bar. Tem horas para chegar. A gente vai para o boteco aí, aquela loucurada para montar as coisas, porque a parte de computador e câmeras, mais a parte de áudio, que é mesa de som, cabo, cabeamento para tudo que é lado, câmeras montadas. Não é só ligar o celular e botar na tua face, seu jumento que está vendo o avesso. Não é. Você tem que preparar o negócio, sabe? Tem que ligar a câmera no computador, fazer transmissão, né, Leandro? É um negócio... É complicado, né, cara? E assim, e também... Eu acho bem trabalhoso. É áudio, vídeo, tem toda essa parte. Você não viu que a gente está fazendo o inferno que é para fazer? É, não é fácil, não é fácil. E aí, e antes disso também tem toda a questão da produção do programa, né? Preparar a pauta do programa de verdade. No caso, eu, como apresentador de programa, eu tenho que fazer aquela abertura, falar o que a gente vai falar, quem está na mesa, fazer as efemérides da semana. Mas não é igual do avesso, assim, que chega aqui e a gente nem sabe quem vai entrevistar. É um negócio sério lá, então. Lógico, é sério, é física... Como programa semanal, a gente tem um pouco mais de tempo de se preparar, né? Discutir qual o tema da semana também é interessante. Ah, a gente já está indo muito numa linha, agora vamos tentar quebrar, fazer outra. A gente está muito física, vamos tentar ir para algo mais... Não tão sério, algo mais descontraído. Mais descontraído, mais místico e às vezes mais histórico. Então, a gente tem que ver o que foram os últimos para... Você falou das efemérides do período, vai? Mas a gente se fala do ponto de vista físico. Sim, as efemérides da semana que a gente apresenta são normalmente naquela semana, aqueles dias daquela semana. Quem nasceu, quem morreu, descobertos importantes. Por exemplo, ontem foi falado naturalmente da morte do Stephen Hawking, que já foi falado aqui, e também do aniversário do Albert Einstein, assim como outras efemérides. Por exemplo, coisas importantes para a ciência, Compton, que foi comentado ontem, o efeito Compton, também foi comentado sobre Balmer e Bragg. Balmer tem alguma coisa a ver com o líquido? Não. Não, não tem, então não lembro. Mas o Bragg foi bem importante porque o Bragg descobriu um efeito interessante, que hoje permite a gente ter um equipamento chamado de difratômetro de raio-x, que permite a gente ver a estrutura da matéria. Exatamente. Os laboratórios. A gente tem na universidade aqui. Por que o cristal é assim, onde estão os átomos de uma estrutura cristalina, tudo isso a gente consegue visualizar através de difração do raio-x sobre essas peças. Vocês estão há um ano com o canal? Vai fazer um ano dia 18 de abril. E aí é toda quarta-feira? Toda quarta-feira com algumas... tem algumas quarta-feiras que a gente não faz, normalmente já são planejadas no início do ano quais, que no quais não vão ter. Normalmente quando é véspera de feriado, a gente não faz, porque os botecos estão muito cheios e normalmente é muito barulho, é muita zona para a gente fazer o programa. Se cair em feriado, a gente também não faz. Mas fora isso, toda quarta-feira, de 15 para as 11 até a meia-noite, o programa está rolando ao vivo no YouTube. Tem pergunta para vocês. 33 programas já, né? 33 já. Tem pergunta do Marcelo Goulart aqui, ó. Pergunta a opinião deles sobre os podcasts tipo SciCast e Dragões da Garagem. E pergunta se eles são apoiadores desse tipo de divulgação científica. Super. Super, super. O podcast é uma ideia muito boa para fazer divulgação científica e nós temos o plano também de fazer com que o programa seja podcast também. De transmissão ao vivo e também publicar o programa pós finalização dele em alguma plataforma de podcast. Tem algum tema que vocês não falam, que é muito delicado? Ou não tem esse filtro? A gente evita um pouco política. É, política. Tem política partidária, você fala de tomar partido. E sempre acaba caindo na partidarização, então isso é um custo. Sempre acaba a discussão, a gente evita trazer para o programa. Mas vocês podem, por exemplo, falar nos períodos dos governos que o Brasil teve, qual foi o governo que mais investiu em tecnologia? Isso é uma coisa bacana, é um pouco diferente. Nasce uma pauta para a física de biblioteca, viu? Via Manu da Ponte. Não, por exemplo, se você pegar a história dos militares, que deles tentaram produzir computador aqui dentro, você lembra dessas histórias? Uma tranqueirada que foi criada. Você pode falar do ponto, assim, por exemplo, exatamente, quando você começa a falar de certos períodos, você lembra, a gente passou pela Guerra Fria, que foi uma polarização. Você ouve um investimento muito grande na parte de desenvolvimento de tecnologia, de radares, da energia nuclear, entendeu? Seja para fins bélicos ou até mesmo para o dia a dia, para os civis. Então você tem isso, mas só que sempre isso acaba despertando as paixões das pessoas e isso pode causar alguma coisa. Uma tendência de distorcer a ideia original do tempo. Então nós sempre tentamos falar, claro, a gente pode abordar os aspectos históricos de uma situação aqui, X, Y, Z, por causa de tal político, não sei o que, que teve uma influência que mostrou, que impactou, querendo ou não, na história da ciência. Sim, isso pode ser dito sem problema nenhum. Não tem mistério. Já ontem a gente tocou num ponto polêmico que é religião. Uma ferida, vai. É, mas de uma maneira mais branda. A gente evitou até agora, mas a gente tentou entrar de uma maneira super branda para evitar uma polêmica maior. Talvez, provavelmente, a gente revisite o assunto, né? Mas foi a parte do criacionismo e evolucionismo. Ah, do criacionismo. Aí realmente é problemático. Sim, então. Mas a gente evitou uma maneira branda que evitou... Vocês chegaram na conclusão se a religião ajudou mais, a ciência ou atrapalhou? Vocês conseguem discutir sobre isso? É que tá. Vocês vão responder na volta. Quero mandar um beijo. Sabe que a Unesc vai receber o Marcos Pontes, né? Aqui em Cristiúma. Meu primo. Meu primo. O nosso ministro, e é um cara fera pra gente entrevistar, hein? Mas claro que não. Ele tem história. A gente já ligou pra ele. Você ligou pra ele uma vez no ponta-ponto, pô? Não. A gente ligou pra ele, eu acho. Não. Não? Não, com o astronauta, não. Claro que ligamos. Não, não. Marcos Pontes, tô falando pra ti. Eu lembro, não. Tá, olha aqui, ó. Ligamos, sim, ó. O Pimpas tava aqui, a gente ligou. Mas ele atendeu? Não, a gente falou com ele tudo, pô. A gente falou. Mas quando ele tava no espaço? É, foi, não. Foi lá, não. A gente falou, sei lá, sobre espaço, né? Sobre terra. Olha aqui, eu perguntei dos E.T. pra ele e tudo, pô. Claro que eu perguntei. Se ele viu E.T. lá. Tá, faz o seguinte. Quero mandar um beijo pra minha sogrinha especial. Tá vendo meu... Tá ouvindo? Olha aqui. Minha sogrinha. Minha sogrinha Terezinha. Alisa a sogra, vai. A sogra tem que alisar a sogra. A sogra me deu o meu maior presente. Terezinha, beijo. E o Alessandro tá com ela. Bonito nome do meu primo aqui. Bonito nome, você viu? Vamos pro intervalo, Pimpasso. Já volta, vai. Aí, galera, aqui é o Dinho Ramos, da Toro Negro. Tamo aqui no Avesso, com a Pitty bem passadinha e o Mano mal passado. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Ah, voltamos. Pitty Burgonde. Programa do Avesso. Hoje. Direto do Boteco. Ok. Falando de física do Boteco. Perfeito. Com o Leandro Neck. Eu não falei que o Leandro é físico, que o Estevam é físico e que o Júlio é engenheiro mecânico. E nesse time tem o Adriano e o Adilson, que são engenheiros mecânicos. São engenheiros mecânicos. Engenheiros mecânicos. Exatamente. Vocês tentam, vocês ficam se beliscando, assim? Sempre. Um tirando com o outro. Safiando? É aquele desafio. Sempre, sempre. Esse é o grande... Mas vocês tentam... O que vocês querem provar? Na realidade, durante os programas, a gente nunca quer provar nada. A gente quer fazer uma discussão para brincar um com o ponto de vista do outro. E é interessante que no fim do programa a gente raramente conclui alguma coisa. E normalmente sempre fica aberto porque a gente nunca consegue... Ah, então o programa perde tempo. Não, senhor. Ele já está dando spoiler que no final não tem essa resolução. Não tem, então. Você não sabe quem morre, quem vive. Eu sempre deixo no final da história? Não é necessário. É, concordo. Sempre deixa aquele gostinho de quero mais no final. Não é, mas o cara ficou ouvindo vocês uma hora e não conclui nada. Só dá uma fervida na mente. Sim. É mais ou menos isso? Mas surge em várias ideias. É isso, então. A gente instiga... O sonho da Dilson ainda é que saia um prêmio Nobel ali do pessoal que assiste o nosso programa. Ó, o Marzalino Goulart está dizendo para o Neck que se precisar de holds para essas gravações, ele trabalha só pela gelada. Tem também aqui... Bah, manda um baita quebra costela para esse irmão que a vida me deu. Leandro, além de um louco, literalmente por física, faz uma cerveja maravilhosa. Beijo para ti, meu querido. Vou te mostrar a fotinho porque ele não assinou. Deixa eu ver quem é. Ó. Ó, o Matheus. O Matheus Carneiro. Tá, tu ainda está na história da cerveja? Sim, faço cerveja ainda. Vocês discutem, por exemplo, a física da cerveja ou não? Nós tivemos um programa que nós convidamos o mestre bigode. Daí, como é que foi? Ah, foi um programa ótimo. Só que o problema é que o Adilson queria saber como é que ele acordava no sábado de manhã para fazer cerveja e quando que ele ia tomar essa cerveja. Ele ficou enchendo o saco e fez a mesma pergunta umas 15 vezes para o bigode e o bigode não conseguia responder. O Adilson foi um... Acordava cedo para fazer cerveja? É. É, hoje eu estou afim de tomar cerveja no fim do dia. O que eu tenho que fazer ali? Ele acorda o sábado de manhã e daí como é, ele... Aí tu compra, entendeu? Vai encher o saco. Falar para ele, compra cerveja, não encher o saco. É, foi mais ou menos essa. O que o bigode falou? É, mais ou menos isso. Porque ele queria fazer cerveja e no mesmo dia ainda tomar, né? Tá, mas aí se vocês forem puxar para os temas que vocês mais gostam, por exemplo, Leandro, qual que você puxaria? Qual a tua linha que você puxa mais? Eu gosto bastante da parte de gravidade. Gravidade? Gravidade, né? Inclusive, veio aqui falar sobre uma vez ondas gravitacionais, a gente falou, não foi? Não, a gente falou sobre física em geral da primeira vez que eu vim para cá. Eu lembro que a história, quando o Einstein descobriram aquela história das ondas, a gente fez um programa aqui, então acho que não foi você. Troquei, eu te traí, eu acho que eu te traí aqui. Acho que foi, se não me engano, foi o professor Reiner que veio aqui. Tá, das ondas gravitacionais. Acho que foi ele. Mas, inclusive, a gente fez um programa sobre a gravidade e a gente explorou alguns aspectos diferentes históricos das abordagens da gravidade. Porque a primeira tinha a clássica de Newton, depois passou a vir a... Física moderna. A física moderna e a relatividade, né? A gente fez uma discussão geral sobre qual é a diferença entre esses pontos de vista da gravidade. Você consegue explicar para o nosso ouvinte, de uma forma muito simples, a teoria da relatividade? Olha, muito, muito, muito simples não é tão fácil. Você lembra dessas aulas, Pit? Lembro. Lembro, é maldito. Na verdade, eu me perdi no início da física. Daí, sabe, no primeiro... Na verdade, e aí era o primeiro, o segundo e o terceiro, eu lembro. Aí acabou assim. E aí, no primeiro, eu não dei muita bola, o rapaz desandou, que eu não sei como eu estou formada na física. Juro para vocês. Acho que mais gente se identifica também. Como é que é? Não, não foi só você não. Não se preocupa, né? É, a física meio que assim... Física e química me perdi. Passou, é. Era que nem não sabia a tabela periódica. Perdeu ali, já desandava tudo. Tá lento. Vai lá. Então, explica rapidinho. Vai. Uma maneira de explicar a relatividade. A relatividade tem duas abordagens diferentes. A relatividade especial e a relatividade geral. A especial, basicamente, diz o seguinte, ó, a velocidade da luz, ela é soberana, não existe nada mais rápido do que ela. Portanto, se a velocidade da luz é que é a mais rápida possível e nada pode ser mais rápido do que ela, ou é a distância entre dois pontos que se modifica, ou é o tempo que você demora para cruzar esses dois pontos que se modifica para que a velocidade seja constante. Ninguém entendeu nada, já. É. O tempo passa diferente para cada corpo. Isto. Como assim? Para mim, para a Pit, o tempo passa diferente. O tempo passa diferente dependendo da velocidade que vocês estão. Essa é a essência da relatividade. Isso não é um efeito biológico, isso é um efeito físico. É um efeito físico. Cada corpo tem um tempo diferente. Isso. Só que daí, é claro, você não vai ver o relógio. É só olhar o tamanho do corpo do Pimpa, aí tem um tempo bem diferente do meu. Ah, o Pimpa, olha lá, o Pimpão. O Pimpão tem outro dó. Nesse caso é uma massa, mas tudo bem, a gente ainda está falando de tempo. É, tinha massa. Massa, né? Massa. Mas aí agora entra na relatividade geral que justamente envolve a massa, a matéria. Que aí, geralmente, a matéria gera um campo gravitacional de atração entre os corpos. E devido a essa força de atração gravitacional, na verdade, há uma distorção no espaço e no tempo. Quem já viu aquele filme, vou dar um exemplo bem clássico. Acho que todo mundo gostou daquele filme Interestelar. Interestelar. Não, todo mundo adorou. Todo mundo entendeu tudo daquele filme. Porque o filme o cara entende do começo ao final. Por isso que eu já nem vi. Pois é, mas o pessoal deve lembrar um pouco, talvez, a história de que o pai sai para uma missão espacial. E como ele fica em torno de um buraco negro, não retorno, ele volta, a filha dele já está quase morrendo, com 90 e poucos anos. Enquanto ele era ainda jovem, com 30 e poucos. Então, isso mostrando, na verdade, que o tempo para eles passou diferente. Devido a ele estar próximo de um lugar com uma quantidade de matéria muito grande, uma força gravitacional muito grande. Então, o tempo para ele passou muito mais devagar, assim por dizer, do que para a filha dele. Mas a gravidade tem a ver com isso? Claro, porque assim, todo corpo de massa cria ao seu redor um campo gravitacional. Só que para massas pequenas, como a minha, como a tua, como a de qualquer outra pessoa na Terra, qualquer outro objeto na Terra, é muito pequeno. Agora, a Terra em si já tem uma massa muito grande, suficiente para causar uma pequena distorção no espaço-tempo ao redor dela. O Sol, como é muito maior do que a Terra, causa uma distorção maior ainda. Um buraco negro, que é um objeto extremamente massivo, mas muito mais do que o Sol, causa uma distorção muito violenta. Então, por exemplo, a gravidade de Saturno é muito diferente da da Terra. Sim. Um ano na Terra é diferente de um ano de Saturno? Sim. Agora ninguém entendeu mais nada. Mas um ano não é um ano? Aí que está. Depende, né? A ideia do ano é o tempo que o Sol... Gira. É, que o planeta demora para dar uma volta no Sol. Cada planeta tem o seu ano. Mas vamos considerar, então, que 100 segundos aqui não são 100 segundos em... Exato. Aí chega, para que vocês querem saber isso? Vamos deixar isso mais claro. Se nós tivermos dois relógios extremamente precisos, se a gente colocar um na Terra e um em Saturno, eles vão andar diferentes. Saturno vai ser mais lento porque tem mais gravidade, é isso? Exatamente. Exatamente. Viu? Era para estar nesse programa com eles. Mas eu posso ir. Júlio, vai lá. Tem mensagem aqui. Pera aí. Do Gênes. Boa tarde. A Ju está falando. Boa tarde, eu custei tanto, e ela escreveu tanto com muitos ovos, mas tanto para passar em Física na faculdade que eu queimei todo o meu material quando aprovada. Não faz isso, dá para mim defender. É reação química, né? Não, vai assistir o nosso programa e... Boa tarde, Pitmano. Pergunta para ele se o professor Ilen da SAT, que já participou de um debate desses. Ilen, não conheço esse professor. Não conheço. É Ilen? É Ilen. É Ilen. Tá, Júlio, vai. Teoria dos gêmeos. Qual é? Vamos lá. Do Gêmeos? Não, é... Paradoxo dos gêmeos. Que fica um dos gêmeos na Terra e o outro vai para o espaço e anda em uma velocidade diferente. Depois, quando eles se encontram, cada um tem uma idade. É aquela ideia que o Estevam explicou do pai e acabou ficando mais novo que a filha. Tem essa ideia. Porque cada um está em uma velocidade, o tempo passa diferente para cada um. Cada um tem o seu relógio, cada um tem o seu tempo. Isso. E para um, um vai olhando o outro, parece que está passando muito rápido e para o outro, o outro está em câmera lenta. Parece que está passando em câmera lenta. É. O grande problema que explode a mente do pessoal é justamente isso. Nós estamos habituados a pensar que o tempo é absoluto e igual para todo mundo. Isso é falso. Que é a visão clássica da física. Exatamente. E isso é uma quebra de paradigmas. Então, as pessoas têm dificuldade e aí as pessoas começam a perceber que a física, acham que a física é um negócio extremamente complexo. Na hora que você começa a aceitar essas ideias, que você pode ter a possibilidade de o tempo não ser um parâmetro absoluto para todo mundo, aí pode começar a ficar mais simples. Inclusive, o próprio GPS que a gente utiliza no celular, ele tem uma correção de tempo só pelo fato do satélite estar um pouco mais afastado da Terra do que a gente. Conforme o satélite está mais alto, a intensidade do campo gravitacional lá é menor do que na Terra. Então, automaticamente, a distorção do espaço-tempo aqui e lá é diferente. Então, precisa de uma correção relativística para acertar os relógios do satélite e do teu celular. Exatamente. Tá, Júlio, os temas que você mais gosta, vai. Porque o do NEC eu ninguém entendeu nada. Pô, agora eu me... Fala um tema que a gente entenda. É, vai, vamos lá. Viagem no tempo. Não, mas daí piorou. Viagem no tempo porque... Essa tá fofa, né? Viagem no tempo. Viagem no tempo, um tema sensacional de discutir. É legal. A gente já começou a falar no tempo. É possível viajar no tempo? Não, eu acho que é. Mas tu tá viajando no tempo? Cada segundo tu andou um segundo. É ver se tu toma uma. Daí tu viaja e vai longe. Nossa, daí você vai onde? Vai longe. Vai. Tá, vai. Eu tô vendo aqui os vídeos deles. Tem várias temáticas. Pra quem tiver interesse no Física de Boteco, eles já estão com bastante inscritos, né? 692. Bastante gente que gosta de física. Olha. Às vezes não dá pra andar na rua. Que coisa incrível. Pra física, coisas que ninguém discute sobre mobilidade, algumas curiosidades sobre energia nuclear, a mitologia, a tecnologia dos super-heróis. Essa é bacana, ó. Esse foi muito legal, hein? É legal. Foi muito bom e como quase todo tema é bem amplo que a gente discute, a gente conseguiu falar muito pouco. Tem muito mais coisa pra falar. Então, com certeza, a gente vai revisitar esse tema em algum outro momento. Esse aqui me interessou. Assombrações, conceitos e contos. Assombração. O que é o normal, vocês botaram ali? Vocês explicam fantasmas? A gente discute o que é possível. A gente discute. Tá, mas a gente discute o que é possível. É muita pretensão a gente explicar alguma coisa. A gente discute tudo. A Matrix explica fantasma. Teve um programa sobre Matrix, inclusive. Teve um programa sobre Matrix. Minha mãe me deu uma vez um livro. Matrix, bem-vindo ao universo real. Eu li até metade. Nossa, bastante. Eu tentava explicar a Matrix. Não deu mais. Não deu mais. Teoria da Realidade Simulada. Não deu, não deu. Você me sente burro quando acontece isso? Eu me sinto. Nossa, burro demais. Eu não consigo entender o livro. Não entendi. Meu Deus, vou voltar pra ler de novo. E não vai. Então entra. A pílula azul ali. E parece que piora. Você volta pra ler e piora. Piora. Dá uma panique. Não, cara. Tá lá o livro guardado. Um dia eu tenho que terminar de ler aquilo. Não, mas é interessante. A gente falou sobre Teoria da Realidade Simulada. Foi muito legal. Foi um programa muito bom também. Foi bem legal, bem interessante. Explica pra Prito o que é Matrix prega. Bom, a Realidade Simulada, vamos ver se eu consigo ser de uma maneira, explicar isso de uma maneira legal. Vamos supor que um joguinho de computador. Já jogou GTA? Já viu um GTA da vida? Já. Então, como se você estivesse no lugar do personagem do GTA físico. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. A gente tá vivendo numa realidade simulada. Como se a gente estivesse dentro de um computador. Como se a gente estivesse parte de um jogo de computador. A gente tá vivendo isso com a nossa própria vida. Mas, no final das contas, a gente... Como é que eu posso explicar? A gente seria basicamente... Um avatar? Um avatar e só. Já viu o avatar? O azul? É, é o azul. Ah, não gosto das coisas. Tem outro? Já pensou? Eu tenho uma lenda de Yang, né? Já pensou de um sonho tão bom, tão bom, que parece que é real, que parece que você quando acorda... Amo isso, gostei disso aí. E de repente você olha... Meu Deus, eu tava só sonhando. Exatamente. Você tá vivendo agora? Boa, melhor. É isso que tu tá vivendo agora? Meio que é a origem. Cara, Júlio, que medo. Você acorda com a TV da Matrix? Bom, se alguém te acordasse agora e tu estivesse em algum outro lugar. Se isso tudo aqui... O teu eu real não é o que tu tá vivendo. É a sua tese, né, mano? O humano tem uma tese, não. Não, eu acho... A gente tá todo mundo morto, não é? Eu acho isso aqui o inferno, cara. O humano tá todo mundo morto e aí depois que é quando morre que a gente vai viver. É. Na realidade, o próprio conceito do filme Matrix diz o seguinte, né? Que o que é a realidade, no final das contas? É um conjunto de sentimentos que nós temos processado pelo nosso cérebro. E quem garante que isso é real mesmo? Exato. Olha o que o Juliano Frazer tá dizendo. Nossa, velho. Muito bom o programa, parabéns, mas vocês dois faltaram aulas, hein? Desejo, Juliano, que a gente não está preparado pra um programa como o de hoje e realmente não estou. É que é por isso que ele veio pra comunicação. É, a gente é de humanas, né? Não é de exato. Mas nem todo mundo reage bem quando vocês começam a explicar isso. Não. Não. E daí? Como é que vocês fazem com essa pessoa que tem um preconceito até pior do que eu e a Pitty externamos aqui no começo do programa? O Beto é que tem empatia, né? Porque a gente tenta imaginar que tem certas coisas que a gente não gosta, que quando tenta explicar a gente refuga no começo. Mas é importante que as pessoas tenham um pouquinho de compreensão, da mesma forma que a gente tenta buscar das outras áreas, né? Sempre tentar entender o que que ocorre. Não há necessidade de que queiramos, né? Não queremos que as pessoas tenham um profundo conhecimento. Ou quem sabe sim, né? O nosso interesse, em especial, primeiro, é tentar trazer um pouco a divulgação científica, né? O objetivo da divulgação científica é tentar trazer um pouco desses conhecimentos e quem sabe despertar curiosidade em algumas pessoas ali. E a ideia do canal é genial, né? Justamente para isso. Então, nós queremos... O nosso interesse é fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de interesse, gostem dos temas, dos assuntos e explorem, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, faz o seguinte, se escreve lá, física de boteco, ok? E a gente já volta aqui no Avesso com mais o quê? Com mais física de boteco. Ah, tá. Opa, sou André Freitas, alpinista, triatleta. Tô subindo Everest ano de 2018. E o que eu percebi aqui é que é mais fácil subir Everest do que dar entrevista aqui pro pessoal do Avesso. Mas show de bola. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc Já voltamos, meu buraco negro. Ui, que é? Voltamos, programa do Avesso. Ah, porque eu vou virou descabelado. Descabelado, vai. Olha só, a nossa magnífica reitora, a Lucereta, está na escuta dizendo Que bacana os nossos meninos no Avesso. Eles são fantásticos, a física está em tudo. Um abraço para ela. Um abração para ela também. Obrigado, Luciane, pela audiência. Boa tarde, o Lourenço, ouvindo aqui. Manda um abraço para os botequeiros aí. Tem que cuidar dessa palavra, né? Botequeiros aí. Principalmente para o Leandro, meu irmão. Um abraço aí para o meu irmão Lourenço. Já veio também aqui. A família já veio, já é em peso aqui. Todo mundo. Quais os próximos temas, vai, dos vídeos? Então, agora o... O novo encarregado pela... Estamos agora aqui. Pelo roteiro, pela televisão da pauta, está aí ao meu lado aqui. Já está sendo pensado sobre isso. A gente ainda tem ideias de pedir para a audiência revisitar algum tema. Sugerir? Podemos sugerir? Sim. Inclusive, aproveitar para fazer o convite, por que vocês dois não vão lá um dia bater um papo? O maior prazer. O maior prazer do mundo. Bate o papo e eu bebo, então, mano. Combinado. 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 Combinado, fácil. Tá, vai. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber de polêmica. Já levaram algum pau por alguma coisa? A militância da internet é pesada, hein? Sim, mas o pior é que a gente teve muito menos do que se esperava. A gente teve casos muito isolados. Exatamente, claro. Um pouco do nosso cuidado de não falar sobre temas muito polêmicos ajudou isso a acontecer. Até a gente ter muito pouco quebra-pau no programa. Mas, em especial no programa sobre terra plana, a gente teve um terraplanista ferrenho comentando nos vídeos. Mas só que falta vocês defender que a terra é redonda agora. Vocês os mestres agora. Eu defendo isso. Eu defendo isso. Mas a própria ideia de plano pode ser redonda. Pode ser redonda e plana. Aí, pronto. Toda a vida eu dei os professores. Ele sempre vem com essas papas aí, ó. E complica a vida do cara. É que é o seguinte. Se fosse realmente redondo, seria uma redondeta, não um planeta, entendeu? É, ó. Já começa uma boa teoria. É boa teoria. Cada uma traz a sua. Mas, Leandro, será que o polêmico, um pouquinho polêmico, sempre que eu e a Pitty a gente passa um pouquinho do nível, gera alguma coisa. Às vezes, quando a gente dá uma beliscadinha em alguma coisa, gera alguma coisa aqui. Não é bacana para a audiência? Vocês não estão preparados ainda para lidar com essa resposta negativa? Então, eu acredito que daqui em diante, talvez a gente comece a dar essas pinceladas um pouco mais, né? Com um pouco menos de medo. Até agora, a gente não fez isso. Basicamente porque a experiência de ter um programa ao vivo é nova para todos. Certo? Vocês já estão acostumados com isso. Então, eu acredito que vocês sabem lidar muito melhor com isso. Não, eles não sabem, não. Levar pau nunca é bom. Mas eu não vejo problema em as pessoas contradizerem a gente. A gente já se contradiz várias vezes durante o programa. Isso é verdade. E seria só mais alguém se contradizendo. O problema é usar a linguagem... Ah, está imprópria. Imprópria, essas coisas assim, né? Porque a gente ficava se respeitando. É mais uma questão de cuidado mesmo, né? Você já sabe, por exemplo, 33 programas, você falou? 33? Sim, 33. Qual a linha de cada um, assim? Você já sabe que o que você vai falar, Júlio, já sabe que vai afetar alguém? Já tem esse feeling ou não? Sim, dá para ter uma ideia. Eu sei o que falar para a Pitty ficar braba, eu já sei. Quando eu falo alguma coisa, a Pitty vai ficar braba. Todos os membros do programa têm um perfil distinto e bem definido, assim. Como é que você definiria cada um? Vai lá, então. O Estevam, ele segue uma linha mais racional. Ele pensa bastante. Antes de falar, ele observa tudo que cada um está falando. E ele tenta dar uma explicação bem racional e aprofundada. Maravilhoso, Estevam. Precisamos de mais pessoas assim no mundo. Obrigado. Se vocês não concordam... O problema de vocês é assim que eu vejo, né? Tá, você é racional. Mais ou menos assim. O Adilson, ele aborda os temas de uma maneira mais alternativa. Por que tu está puxando o R? Tu é de Floripa? Sim. Ah, tá. Manézinho? Manézinho, manézinho? Os dois são manézinhos. Tu queres que eu fale de outro jeito? Fala mané, então. Então, Adilson, ele fala de temas mais alternativos. Imagina o manézinho explicando física. Vocês estão é louco. Meu Deus. Ele vai ali para os signos, vai para as assombrações, vai para o mundo alternativo. Ele gosta de usar muitas referências. Sim, mas ele tem um conhecimento muito grande de todos os assuntos, mas sempre tenta dar uma abordagem pessoal. Adilson é o que? Mais lúdico, assim? O cara mais lúdico? Sim. Mais lúdico. Muito de referências. Ele gosta de usar referências a respeito do tema que a gente está contemplando. Ou algo que se aproxime àquilo. Ele gosta de ficar, digamos assim, orbitando em volta do tema e puxando sempre as referências relacionadas àquele tópico. Tá, vai. O Neck, como é que ele é? O Leandro é o nosso âncora, é o nosso apresentador. Ele está sempre preocupado, ele faz as suas participações, mas ele está sempre preocupado em fazer tudo no momento certo. Ah, agora eu vou fazer uma interação com o público. Agora eu vou falar disso. Agora vamos fazer uma propagandinha ali de nós mesmos. A gente não tem patrocinador. Não tem patrocinador ainda. Não tem patrocinador. Só por quê, cara? Tem que ter. O porquê, na verdade, tu pode responder. Por que que tu não patrocina? Eu quero saber se vocês estão procurando patrocinador. Estamos procurando patrocinadores. Mas aí que está. Querer patrocinadores é diferente de visitar patrocinadores. São ações diferentes. Concorda? Concordo. Tem inércio, tem movimento. E na inércio não vai acontecer nada. Exatamente. E é mais ou menos isso. O problema é que nós queremos patrocinadores, só que, no entanto, a vida hoje, como professores é tão corrida que a gente acaba não conseguindo ir muitas vezes atrás. A gente já fez umas duas ou três visitas que acabou não dando certo. Por enquanto. Vou dar uma dica para você de venda. Como anda. Um vendedor bom, um vendedor bom, ele vende de 8% a 12% do que ele visita. Um vendedor iniciante vai vender 4%. Então, se você quiser quatro patrocinadores, começando, você tem que visitar 120 empresas, mais ou menos. Acontece. Então, você tem que visitar. Se você não visitar, não vai rolar. Tem jeito. Mas já está rolando um tour nos bares, né? Nos pubs, enfim. Nos bares conhece o tour. É, porque daí não está só em um. Vocês estão disseminando também esse segmento. Nós estamos, a gente começou no ano passado com um lugar só. Hoje estamos em três lugares. E acredito que até fim do ano nós começamos a transmitir também de mais três lugares diferentes. Então, até o fim do ano eu espero que estejamos itinerando entre seis bares diferentes da cidade. E qual foi o problema para começar, Leandro? Como é que foi aquela história? Vamos fazer o primeiro programa. O primeiro é sempre mais doído, né? O primeiro é aquela coisa de... Então, o piloto foi até interessante, porque o projeto original meu e do Estevão era fazer um programa gravado, editado, aquela coisa toda, que também ia ser muito trabalhoso para a gente, que a gente não tem quase experiência nenhuma com a edição. E o Edson gostou muito de participar de um programa de rádio. Eu não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar. Mas ele gostou bastante e queria, porque queria, montar um programa de rádio para falar sobre ciência e tecnologia. Eu falei, ó, eu e o Estevão, a gente já tem um pré-projeto, que é essa ideia do física de boteco. Por que a gente não une as duas coisas? Aí eu falei, em vez de a gente fazer um programa gravado, a gente transmite de algum lugar. Ah, então vamos para a rádio. Eu acho que a rádio não é interessante, porque se a gente falar de física de boteco na rádio, a gente não vai ter imagem, não vai estar tomando nada, não vai ficar um negócio descontraído, vai ficar um negócio um pouco mais sério. Ah, então vamos para o bar. Aí eu entrei em contato com um colega meu, dono de um dos pubs aqui da cidade. Ó, dá para fazer aí? Não, achei super legal, vem para cá que a gente faz. O que é que tu precisa? Eu preciso de internet, preciso de um link bom, ele tinha, né? E um espaço, basicamente isso. E a cerveja, né, Né? Não, na realidade... Vocês pagam a cerveja. Nós pagamos a cerveja. A gente não ganha nada. A gente não ganha nada para fazer o programa. Vocês imaginam o prejuízo do dono do boteco cada vez que eles vão fazer um programa. Quatro, cinco bebendo. E aí o assunto se prolonga, né? A física vai indo e bebe mais. Olha, e não é fácil. Três horas de programa, daí vai. Depois que a gente encerra o programa, a gente fecha o programa meia-noite, quase certinho a meia-noite sempre. E a gente fica pelo menos até 15 para uma no bar ainda. O que é que o mundo digital já ensinou vocês? Olha... Se aprenderam nesse mundo digital do YouTube, por exemplo? Que é difícil criar público. Principalmente na nossa área. Manter público. Manter público também. Até que não. Manter... Mas tem alguma referência de canal do YouTube gigantão que fala de física que vocês curtem? Assim, no molde que nós estamos fazendo o programa, até então eu não conheço nenhum canal. É um formato completamente diferente de todos os outros canais. Até mesmo porque a gente transmite, né? A gente não faz um programa gravado. E quase 100% dos canais também foca nisso. De fazer um programa gravado, produzido. Bonitinho. Quem que a gente entrevistou o Matemático Português que veio aqui, lembra? Matemático Português tem um canal no YouTube. Ah, como é que é o nome? Matemático... Eu acho que eu escutei esse programa. Bem legal. É meio que o mundo de Bikman, assim, sabe? Ele faz experiências com a matemática. Ele tem um canal português bem legal, cara. Eu tenho um outro projeto meu que é o Física de Graça. Eu também tenho alguns vídeos no YouTube publicados. E também é para explicação de física. A física é tão ruim que nem de graça as pessoas querem ler. Ah, cara. Não é fácil. Não, mas... Mas o pessoal utiliza bastante o meu site, que não é só o canal do YouTube, né? Também tem um fórum de dúvidas, onde o pessoal pode postar dúvidas sobre física e sobre matemática, que eu resolvo e depois posto a resposta lá. Ó, tá valendo aqui sete perguntas que tiram o sono dos físicos. Só vou fazer a pergunta do de se tira o sono mesmo, tá? Tu vai responder sim ou não. Vamos lá. Pode ser? Uma. O Estevam me ajuda também. Por que este universo... Por que este universo, em sua busca pelas leis fundamentais da natureza, os físicos têm trabalhado essencialmente sobre um paradigma de longa data. Demonstrar por que o universo deve ser como vemos. A questão das... Aquela discussão sobre... Não, sobre multiverso e as constantes físicas do universo, né? Isso é uma coisa que, assim, não é que é a fronteira do conhecimento, né? Não é que tira o nosso sono, mas ele é a força motriz pra gente continuar estudando. Você tem teorias do multiverso, você tem... A cosmologia vem já desde... Muito antes do Einstein, se parar pra pensar, desde os gregos até agora, em qual nós temos a teoria do universo inflando e assim por diante. De que tudo é feito, como a complexidade acontece, a teoria das supercordas será provada como correta? Ela é a teoria unificadora do... Porque você tem as divergências entre a relatividade geral, né? Com a qual falamos, com a mecânica quântica. Então a teoria das cordas, ela teria... Tá ficando bem fácil isso aí. Ela viria justamente pra tentar unificar essas duas teorias que são divergentes. Ainda não existe uma teoria de tudo. Essa é a grande busca. É. É encontrá-la. Algo que unifique tudo. E aí tem mais três aqui. O que é a realidade realmente, o que é a singularidade... A realidade entra já na singularidade. E como que a física pode nos levar tão longe, rapazes? Fechou? Senhoras, vamos lá. Curte o canal, então. É isso aí. Física de Boteco. Sim, fácil. Se inscrevam no canal. Se inscrevam lá no canal Física de Boteco. Bem facinho no YouTube. E também é interessante que como a gente faz transmissão ao vivo, você pode interagir com a gente durante o programa. Que é toda quarta-feira das 15h para as 11h até meia-noite. A gente vai estar ao vivo lá. Só manda um recadinho. Manda um oi. Manda um abraço. Faz uma pergunta que a gente leva pra mesa e faz a discussão. Fechou, então? Fechou, pico. Vocês tem beijos? Tem beijo? Abraço? O cara, não dá um beijo pra todo mundo. Pra todos os seus ouvintes. Pra minha esposa, Camila, enfim. Você discute isso com ela? Elas gostam do assunto de vocês, é? Sim, bastante. Ela gosta? Gosta, gosta. A minha esposa participa do programa. Participa? Mas elas são físicas da área ou não? Engenharia agrônoma. Ah, não. Então tudo bem. Já tem engenharia. Ah, é da engenharia. Já tem engenharia no meio e já é meio duro. Deu match, deu match. Com doutorado. Então aí, pronto. A minha esposa é advogada, né? Então os assuntos são bem distintos. São bem distintos. Mas volta e meia eu consigo fazer algumas discussões com ela que ela gosta bastante. E ela também tá sempre no programa junto com a gente. Ela ajuda o programa a acontecer. Ela que bate as fotos. Ela que diz assim, ah, isso aqui não tá ligado dessa forma. Coloca aquela câmera lá e etc. Então tá certo. Vai. Segue lá. Essa ideia até tipo, né? Não é um preconceito contra a física. O leigo ali que não entende o assunto, como vocês se autodeclaram. Poxa, tá vendo filme, um filme qualquer assim. Sobre qualquer assunto. Pode isso. É isso que a gente tenta explicar. Se pode ou não pode. Se pode ou não pode. Essa é a ideia do nosso programa. Existe alguma teoria física, por exemplo, que determine se o avesso vai continuar mais alguns 10 anos e se a gente vai ganhar aumento de salário? Dá pra calcular isso ou não? Sim, se tu fazer uma viagem no tempo pra lá e voltar, se tu conseguir descobrir se isso é possível. Faz pra gente, Júlio. Faz essa pergunta no nosso programa. Durante algum programa, você viaja no tempo que a gente responde agora. E mais uma vez, o dia foi salvo. Graças ao programa do avesso e a... Superpoderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.